Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não queria que isso acontecesse Nem eu Só queria entender uma coisa Por que que logo meu namorado Eu não quero brigar com você Já disse, eu também não Eu só quero entender como você pode ser tão mau caráter Eu não vou ficar aqui escutando besteira Você acha realmente que essa relação de vocês vai ter futuro? Quando ele cansar de você ele vai arranjar outra Rapidinho Eu não teria tanta certeza disso, meu bem Tô grávida De quanto tempo? Dois meses Ele sabe Ainda dá tempo de você mudar de ideia Olha, o Pedro vai sair daqui a pouco Eu acho melhor você ir embora Por favor Tá, eu vou Mas como amiga eu preciso te dar um conselho Vai embora enquanto ainda dá tempo Ele é diferente comigo Eu também fiquei grávida Eu não contei pra ninguém Ele não queria que eu tivesse essa criança Eu fui no hospital sozinha Eu não sabia disso Eu não tô falando isso Por raiva ou vingança Eu só quero que você saiba onde você tá se metendo Ele vai fazer a mesma coisa com você Eu vou ter esse filho de qualquer jeito Tá bom então Boa sorte E aí E aí E aí E aí